Vamos pro segundo dia, recifriu, só que apareceu sol agora, o pessoal tá bem, todo mundo animado, todo mundo bem preparado. Fizeram um bom treino, né, a gente tá, tô bem feliz com eles, pela situação que eles se adaptam bem a essas condições, né, isso aí dá uma confiança mais pro team. Galera muito confiante com esse confronto, todo mundo jogando super bem, a equipe tá muito unida, então contamos com a energia positiva de todos. Segundo dia de treino finalizado aqui, todo mundo treinando muito bem, todo mundo preparado, todo mundo muito unido, seguir todo mundo trabalhando forte, que com certeza vai ser bom pra nós. Vamos que vamos!